A NEL foi uma das primeiras agências reguladoras do Brasil e realmente marcou a história da regulação do nosso país. Ela deu o caminho para outras agências, gerou procedimentos, gerou exemplos que foram seguidos por outras agências e contribuíram para a melhoria do ambiente regulatório do Brasil. Audiências públicas com os consumidores, levando a informação sobre a tarifa de energia elétrica, que é uma coisa complexa, aliás, a cada dia mais complexa para os consumidores, mas dando a compreensão, dando a informação na medida do possível, tentando fazer sempre o melhor para que os consumidores tivessem noção, consciência do que estavam pagando, dos serviços que estavam sendo prestados a eles e da necessidade de cobrir os custos que a produção e a distribuição, a entrega da energia requerem. Então, isso foi uma inovação muito grande, levar essa abertura para os consumidores, que antes a tarifa era decidida de forma, digamos assim, política, sem uma grande consistência técnica e também sem uma grande transparência para os consumidores. E a NEL realmente inovou nessa área e essa metodologia vem sendo aperfeiçoada permanentemente e sempre de forma cada vez mais transparente para os consumidores. Também naquela época foram feitos avanços importantes em termos institucionais. Por exemplo, a abertura da reunião para decisões, para publicidade, para a sociedade perceber ou entender e acompanhar as decisões que a agência estava tomando. Ou seja, a reunião pública foi uma conquista que depois foi incorporada por outras agências reguladoras e depois entrou na própria lei das agências. Então, a publicidade das reuniões de decisão da diretoria, os aspectos que interessam aos consumidores e aos agentes, é um avanço, uma conquista muito importante. Também naquela época foram feitas as normas de tramitação de processos, porque como a agência era ainda muito nova, ainda não se tinha, digamos assim, muita prática, muita consciência da necessidade do processo, da regularidade de cada passo que se dá na tomada da decisão pública. Ou seja, que o processo faz parte da decisão. Então, adotou-se a norma processual para a tramitação dos processos, para dar mais segurança aos agentes e também para os consumidores, nos processos que interessam diretamente aos consumidores, nas reclamações e tal. E também a norma de sigilo, de documentos e de procedimentos, porque havia naquela época uma dúvida, o que era sigiloso, o que não era. E aquilo foi uma coisa importante também para dar segurança aos agentes e, ao mesmo tempo, dar transparência à sociedade. Ou seja, tudo no anel é basicamente transparente, exceto aquilo que a lei determina que seja sigiloso. Então, isso é muito importante, isso é algo que também foi adotado depois por outros órgãos da administração e foi uma conquista, digamos assim, em termos institucionais para a agência.